Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pra quem tá acompanhando a live no YouTube, o vídeo no YouTube, essa é uma live do projeto de 30 dias de live aqui do Instagram do Eu Organizado. E hoje nós vamos ter mais uma convidada maravilhosa que vai entrar já já. E aí, enquanto ela não entra, eu vou dar uns recadinhos pra vocês. Segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira nós vamos ter outra convidada pra falar sobre criatividade. E o último dia de live aqui nesse Instagram de 2018 é quarta-feira, dia 19. Quarta-feira, dia 19, vai ter um texto lá no blog com o Planner pra Empreendedores que vai ser lançado em parceria com a Ariane e a Mariana. A Ari é a convidada de hoje e a Mari é a convidada de segunda. É em conjunto com elas, com muita ajuda delas que eu vou lançar lá no meu site, esse PDF gratuito que é um planner também por volta de oito páginas pra quem empreende, pra ajudar a organização de quem trabalha por conta própria, de quem trabalha em casa, de quem é empreendedor de alguma forma. Certo? E aí, isso vai estar no blog quarta-feira que vem com um texto explicando. É por causa disso que na quarta-feira que vem vai ser a última live do projeto, porque eu quero falar do Planner pra quem empreende, quero fazer a mesma coisa que eu fiz, acho que anteontem, quinta-feira, hoje é sábado, isso foi quinta-feira, que eu peguei o Planner do Eu Organizado de 2019, que é um Planner geral pra todo mundo que quer se organizar, e destilei ali daquele Planner as dicas boas e as coisas que todo mundo pode usar na sua organização, essas dicas gerais, essas grandes diretrizes pra todo mundo poder se organizar, mesmo quem não vai usar o Planner do Eu Organizado. Então, eu quero fazer a mesma coisa pro Planner pra quem empreende. Eu tô aqui dando alguns recados enquanto a Ari não entra, porque a Ari vai ser a nossa convidada pra falar sobre criatividade. Ela é uma pessoa muito linda, muito criativa naturalmente, eu já enalteci, exaltei ela aqui no Stories, ela é a designer que fez a logo do Eu Organizado, que fez o layout, que realmente fabricou os dois Planners gratuitos que estão lá no blog esse mês, tanto o Planner do Eu Organizado quanto o Planner que vai sair quarta-feira que vem, pra quem empreende. E eu quero fazer isso, eu quero falar do Planner. Segunda-feira nós vamos ter a Mari como convidada também pra falar sobre organização e criatividade. E aí, isso quer dizer que nós temos uma live só eu e vocês amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, horário de verão, 10 horas da manhã do Rio de Janeiro e de São Paulo. Teremos uma live na terça, eu e vocês. E na quarta, pra falar novamente do Planner, pra falar de mais dicas de organização pra quem empreende, pra quem é o seu próprio chefe, de que forma tem algumas sessões extras nesse Planner pra quem empreende, que são diferentes das sessões do Planner geralzão do Eu Organizado, porque tem algumas nuances que eu quis inserir pra dar de dica pra quem empreende. E aí? E aí? E aí? É isso. Terça-feira, na verdade, quarta-feira de manhã, também é o último dia. Eba, a Ari entrou. Podemos encerrar os recadinhos, depois eu dou mais recadinhos. E aí, Ari, eu vou pedir o seguinte, manda você o convite pra participar aqui da live, né, aquele convite pra entrar, que eu aprovo. Se der, faça isso, senão eu te convido. Neste sábado de manhã, maravilhosamente nublado e ventando. Ai, é? Hum, tá mal a conexão aí. Você acha que é melhor, então, deixar a live pra outro dia? Pode ir comentando aqui, se você quiser. Se você quiser. Enfim, se tá bem instável, de repente é melhor. Pode voltar os recados? Ok, beleza. O último recado que eu ia dar é que quarta-feira que vem, de manhã, é o último dia pra vocês se inscreverem na segunda turma online do Organização Intuitiva. Ok, beleza. Enquanto ela resolve, a gente vai dando recadinhos. Recadinhos, recadinhos, enquanto a Ari tá se ajeitando pra entrar. Bom dia, Carol. Que bom que você está aqui ao vivo. Estava na parte dos recadinhos, certo? E aí, o recado era que quarta-feira de manhã é o momento final pra vocês se inscreverem no curso online Organização Intuitiva. Eu vou falar um pouco mais dele. Tem vindo muitas dúvidas. Eu sei que eu tô fazendo muita coisa aqui no Organizado. A minha vida pessoal tá cheia de demandas e prioridades e várias coisas, assim, inesperadas pra eu lidar. Então, eu não tô fazendo aquele bom marketing, aquela boa propaganda que eu sei que eu deveria tá fazendo. então, eu vou falar um pouco mais disso provavelmente na terça-feira, dia 18 porque na quarta-feira que é o dia final da inscrição pro curso é também o dia do lançamento do Planner pra quem empreende. Então, eu quero dar foco ao Planner. Quinta-feira vai ser a última postagem do Instagram e sexta-feira, dia 21 na Carolina na Trê de Férias. Enquanto eu tô aqui dando recadinhos, eu quero dar também uma ideia que eu tive hoje que eu vou deixar aqui registrada pra quem tá online, pra quem tá vendo essa live depois que é a seguinte ideia. Eu tava pensando em realmente parar com a newsletter, né? Eu vou entrar de férias de fato sexta-feira dia 21 de dezembro e nessas duas semanas de dezembro parar com tudo mas eu tava pensando em voltar com o e-mail semanal em janeiro na primeira e segunda-feira eu nem sei, gente dia primeiro cai que dia de 2019 eu não sei esse não é um bom exemplo pra passar pra vocês mas eu realmente não sei se alguém souber e tiver como ver no calendário eu agradeço eu tava pensando em durante o mês de janeiro que vai ser um grande mês de férias pra mim, digamos assim apesar de não postar no Instagram não postar no blog tava pensando em é... continuar com a News depois eu falo mais disso eu tô com saudade também Valentina a Ari vai entrar aqui com a gente Deus da internet nos abençoe amém tomara que Deus no certo é... internet é uma questão, né? internet é sempre uma questão hum... bom dia como você está? bom dia Ana é um super prazer estar aqui conversando com você de manhã nessa live no eu organizado a gente fez no eu organizado não, a gente fez uma no Contimentos que foi a primeira do nosso projeto e que foi super gastosinha a gente super se estendeu na live, né? então hoje inclusive você queria falar e para de falar aí porque chega não sei se eu tenho moral pra dizer isso pra ninguém eu acho que eu não tenho fala o que você faz qual é a sua especialidade pra quem talvez não te conheça embora todo mundo saiba que eu trago você pra caramba vai que tem alguém que não acompanhou sim então eu trabalho principalmente com design gráfico mas eu me vejo como uma pessoa multipotencial então isso já me abre assim um monte de caminhos e eu tô muito numa transição de projetos agora eu acho que vai ser interessante falar pro pessoal também como que eu me organizo nesse momento porque como essa pessoa multipotencial que muda sempre do que que tá fazendo ou que ainda não encontrou exatamente o projeto da vida aquele ponto doce que o pessoal nota isso mas isso não significa que toda essa trajetória precisa de ser desorganizada ou ela não tem início, meio, fim tem uma diferença entre paus e mudança né assim uma coisa importante de se dizer porque às vezes você encontra o padrão e a cadência dentro da mudança e assim organização é encontrar alguns padrões que te favorecem tá certíssimo sim absolutamente e aí eu já peguei um ponto né mas assim primordialmente eu trabalho com design gráfico eu trabalho com esse lado da publicidade do marketing né que é mesmo desenhar marcas e afins mas nisso da direção de arte eu já fiz alguns outros experimentos também mas principalmente eu trabalho nesse pontozinho aí da publicidade trabalho com marcas por enquanto vamos vamos manter as portas abertas e o que você entende por criatividade se você precisasse assim né instruir jovens crianças ensinar alguém diz olha isso aqui é criatividade de acordo com a Ariane Oliveira o que que seria então eu alinho criatividade muito a uma forma um pouco fora da curva de ver o mundo então eu acho que criatividade nem sempre ela precisa de ir pro campo material você precisa de criar algo para ser criativo eu acho que quando você consegue exercer uma linha de pensamento que tá um pouco fora do comum do que tá pré-estabelecido de você ter um acho que ela tá muito treinada da curiosidade então de como que um copo funciona se você começa a pensar nisso de querer entender isso eu acho que você já é uma pessoa criativa então eu convivo com muitas pessoas que vivem muito nesse mundo do pensamento que é muito mais conectado a esse mundo acadêmico comum do que com esse mundo das artes da criatividade como as pessoas costumam associar e eu acho que essas pessoas são igualmente criativas elas só de repente não plasmam essa criatividade para um plano que é de comum acesso para dar esse nome entende isso é interessante isso é muito interessante de se pensar porque aí fazendo um parênteses que não tem nada a ver com o assunto porém estamos aqui conversando e por acaso gravando porque a gente muito conversa e nem sempre grava então para mim é só mais uma conversa eu fico eu tenho muita vontade de fazer mestrado de fazer uma dissertação e eu fico exatamente nessa angústia de que talvez seja uma crença limitante uma voz sabotadora ou algo assim em relação à criatividade como é que eu vou conseguir fazer uma pesquisa científica e sei lá ser criativa ou ler poesia ao mesmo tempo sabe como se fossem coisas que não combinassem aí você falando que você convive com pessoas do meio acadêmico e que você enxerga a criatividade nelas mesmo que elas não plasmem algo que todo mundo consome de um jeito mais tradicional como sei lá artistas e pintores ou algo assim né sim eu acho que a criatividade ela pode ter essa abertura ela é uma coisa ampla então tá tudo bem você não ser artista e ser criativo tá tudo bem você ser artista e não ser criativo também de repente às vezes você trabalha com arte mas você faz uma arte que não passa criatividade não transmite isso acho que não necessariamente também tá tudo certo esse é um ponto interessante de se lembrar o que você falou eu concordo plenamente o quanto que a criatividade é a curiosidade é você se permitir experimentar ir num ponto que nem todo mundo vai e você pode ter um trabalho extremamente tradicional ou super moderno ou whatever alguma coisa assim e fazer igual ou meio que repetir e não quebrar padrões isso muito me maravilha e me acalenta porque eu fico pensando bom, eu posso fazer de uma forma criativa algo tradicional a Mari tá dizendo que tá feliz de ver uma live ao vivo e uma pessoa linda que eu não sei o nome porque tem um nick sem clareza de qual é o nome mas que disse que isso é porque existem pessoas muito lógicas e pessoas mais intuitivas mas ambas são pessoas criativas ainda bem quero muito acreditar nisso porque eu sou uma pessoa muito lógica e não posso perder a minha criatividade por causa disso Enio, em frente com as perguntas o que que você faz durante o dia ou durante a semana ou durante o ano que é aquele momento que você conscientemente ou não em retrospecto ou antecipadamente reconhece e valida tipo ah, isso aqui eu fui criativa foi uma coisa que me botou em contato com a minha criatividade óbvio não, óbvio não eu não sei assim as coisas pra mim elas são muito intuitivas né eu consigo entender que algumas coisas me fazem bem e que eu preciso de exercer elas mas eu não tomo isso pra mim como uma rotina que foi uma coisa que você me ensinou muito bem de que tá, meditar é legal fazer exercício é legal comer bem é legal é mas eu preciso de fazer isso todos os dias como uma rotina pra mim não funciona dessa forma porque se eu coloco como uma rotina eu não consigo contemplar aquilo eu não consigo sabe tá naquilo de uma forma genuína então o meu caminho pra ser uma pessoa criativa é muito de conhecer essas ferramentas que eu acho que são ferramentas pra você viver bem e aí eu vou usando na medida que eu acho que é necessário então eu tenho alguns rituais que funcionam mas aí eu sempre mudo e adiciono uma coisa ou outra então eu trabalho muito com computador né pro design gráfico então eu tento sempre estar com algum papel por perto com alguma caneta e eu vou rabiscando então eu tenho tipo centenas de papéis rabiscados com coisas que eu nunca mais vou fazer mas eu sei que é um movimento ali do momento né de ir lá e rabiscar qualquer coisa ou um número ou uma palavra solta e aí eu vou indo me colocar nessa engrenagem da criatividade né de não deixar com que as demandas sejam sabe muito mais importantes do que essa pequena conexão comigo mesma então na minha mesa eu tenho massinha de modelar eu tenho um monte de canetas eu tenho muita e essas coisas sempre vão mudando também eu acho que o legal é isso né tipo não precisa de acordar todos os dias cinco da manhã e meditar às vezes o que precisa mesmo é dormir um pouco mais e tá tudo bem exatamente a Adriana está aqui presente muito bem vinda Adriana ela falou que a gente precisa realmente adaptar a nossa organização às nossas necessidades e a moça linda que ainda não sei o nome que comentou anteriormente disse que ela tá fazendo licenciatura mas também está criando várias coisas então é bom pensar que uma parte de nós sempre ajuda a outra né e vai e vai confluindo isso é interessante e o que você falou é exatamente o motivo pelo qual eu acho que a gente se organiza e garante uma estrutura garante uma entrega garante não ficar no ócio dizendo que vai fazer e não vai fazer pra poder ser espontâneo e pra durante o dia criar aquele sei lá aquele set aquele conjunto de atividades que você tá precisando naquele dia mesmo que não seja rotina esse levantamento né do que funciona do que não funciona legal essa prática que você tem acho que pode ajudar muitas pessoas que trabalham tipo sentadas com as mãos sempre naquela posição escrotinha de quem tá sentado no computador e aí tipo levantar fazer uma coisa mesmo que seja só manual mesmo que não seja com o corpo inteiro é um equilíbrio um casamento de duas energias diferentes que eu acho que são também essenciais pra gente ficar criativa e se manter criativa e quero que você fale do seu retiro maravilhoso porque essa ideia eu acho que é algo anual criativo que as pessoas podem fazer sim então veio muito desse movimento também de poxa eu vejo telas o dia todo e a gente na vida fora do trabalho a gente também tá rodeado de tela porque você vai conversar com um amigo é pelo celular e aí você vai ver uma série eu sou muito viciada em séries então todos os dias eu vejo séries mas eu tô ficando um pouco meio irritada com isso de telas sabe veio muito desse movimento mesmo nossa no meu lazer tem telas no meu trabalho tem tela o tempo todo tela brilhando e aí eu e não sei também tem muito esse movimento da produção de conteúdo porque eu acho um monte de gente que empreende talvez vai até se identificar com isso de que o que da sua vida prática pode ser conteúdo para as pessoas que te seguem e aí você às vezes entra nessa e passa a não viver exatamente o momento porque você tá muito conectado à produção de conteúdo já naquele dia e pensar como você vai botar pra fora muito de alguma forma então sei lá você tá fazendo uma comida e aí você pensa em uma foto bonita às vezes você tá caminhando no parque e você pensa em uma foto bonita e aí você vai tirar o celular do bolso e fazer esse movimento isso é ótimo eu acho que é um jeito de a gente né é um jeito que a gente tá muito também experimentando e pensando como que isso é feito eu acho que a internet é uma coisa muito nova também né então a gente ainda tá acho que a gente ainda tá meio bitolado demais porque é novo aí a gente tá igual criança com coisa nova né tipo tem alguns anos que a internet existe desse jeito né então acho que a gente tá oh meu Deus eu quero fazer tudo com isso eu vou levar isso pra tudo da minha vida mas eu percebo também que tem alguns momentos de contemplação que eles existem em um período curto demais que se você pegar o celular para tirar foto você vai consumir todo aquele tempo nesse movimento de tirar a foto então não sei são coisas assim que estavam me incomodando há um tempo não que eu quero simplesmente não ter mais celular e viver em um mundo off completamente mas eu tô com essas inquietações e aí férias agora recesso e passando por essas transformações de projeto também eu tô sentindo que é o momento ideal pra desligar tudo deixar o celular em casa e sair pras minhas férias com uma câmera analógica e caderninho e livro e só sabe não ter mais nada e aí alguém aqui tá comentando que essa questão do equilíbrio e é justamente pra isso eu quero voltar com alguma coisa um pouco mais equilibrada de me sentir bem eu sei que eu já lido bem com celulares e afins eu não sou essa pessoa que fica na mesa com os amigos no celular eu nunca fui essa pessoa eu até esqueço de responder as pessoas né Ana você sabe disso eu tenho um tempo de resposta gigante assim às vezes horas às vezes são dias mas eu acho que é interessante esse movimento né de você você colocar isso de pensar é quase um detox sabe eu não gosto muito mas é quase um detox assim de redes sociais porque depois você voltar a consumir de uma forma mais pensada mais organizada e esse movimento também tem um outro ponto que é eu acho que a gente compartilha muito conteúdo mas eu acho que a gente compartilha muito conteúdo que não é nada relevante pra ninguém e nem pra você mesmo eu acho que você tá fazendo esse movimento de né de compartilhar de repente uma foto que pra você é aquilo você nunca mais vai rever essa foto ela vai ficar lá na sua nuvem pairando em algum lugar você nunca mais vai rever e pra quem viu essa foto pra essa pessoa também não significou absolutamente nada então não sei eu também tenho pensado nisso sabe de trazer um conteúdo mais autêntico de transformar coisas mais interessantes em conteúdo do que simplesmente ficar nessa ah todo mundo tira foto do céu vou tirar foto do céu tudo bem mas você precisa de botar também a foto do céu sabe acho que não acho que você pode guardar mandar pra um amigo e essa decantação nesse período pra você entrar em contato com você mesmo sem muitas distrações te coloca no caminho da autenticidade porque eu sigo algumas contas e sigo pessoas que são tipo tão autênticas que chega doer doer e não é que elas não talvez produzam conteúdo que é similar com outras pessoas mas quem trabalha na internet principalmente claro que eu acho que é muita nossa realidade pode não ser tão a realidade de outras pessoas mas muitas pessoas jovens com trabalho assim mais diferente menos tradicional tá tão inserido tá tão sempre nessa roda de ver coisas dos outros e produzir alguma coisa para os outros que aí rola uma confusão natural se você se afasta um pouco disso entende quem você é você com certeza vai fazer um conteúdo mais relevante como você falou eu acho que é um processo de tempos em tempos higiênico e necessário super necessário e aí eu lembrei também de duas coisas enquanto você estava falando uma que eu acho que faz total sentido com isso espero que vocês entendam o paralelo a minha linha de raciocínio é a regra do David Allen do GTD sobre se leva até cinco minutos para você fazer uma tarefa enquanto você está ali vendo o que você tem que fazer você para e faz porque o tempo que você passa organizando uma coisa meio que classificando categorizando etiquetando botando no app botando na agenda se a coisa for tão rápida que em cinco minutos você faz para quê? para que esse trabalho de ir organizar uma coisa que você pode apenas fazer então quando você fala desses momentos que se você colocar em cima deles a camada de registro de compartilhamento a parada já foi a parada existe para que você esteja ali presente pronto acabou esse trabalho hoje absolutamente passa sem trabalho e eu acho que ainda mais quem tem essa questão visual muito latente sei lá eu tirei a foto dessa lapiseira e aí eu vou levar ela para printa o meu aplicativo aí depois eu vou levar ela para o story aí eu vou fazer não sei o que aí eu vou pôr um gif aí eu vou não sei o que então assim claro que existem algumas decisões visuais que eu já tomei ao longo da minha pequena trajetória e isso me facilita fazer um conteúdo que é bonito mas que ele é um pouco mais rápido mas eu também quero repensar nessas camadas sabe eu acho que é um momento assim de repensar em tudo essa questão de buscar um caminho autêntico é um ponto assim também que está sendo muito forte para essa decisão de fazer um conteúdo legal que seja uma coisa mais com a minha cara de não simplesmente entrar né nessas coisas comuns porque está lá porque é fácil de fazer então não sei esse detox é para muita coisa sabe e também porque eu quero desenhar um projeto para o ano que vem então eu não quero fazer tudo as preces eu não quero pegar o que eu tenho aqui na minha cabeça e requentar é bom de vaziar eu quero decantar mesmo e absorver outras coisas e também eu estou também pensando em um ponto muito fundamental de que quando eu vou voltar da viagem eu ainda vou ficar um tempo off assim uma semana e aí eu quero tentar mudar completamente minha rotina eu tenho percebido que na vida adulta a gente vai a gente trabalha e depois o lazer fica tudo muito condicionado também né você acaba fazendo das coisas você vê uma série e aí você sai com os amigos e aí meio que pronto então eu também quero fazer esse movimento de inserir outras coisas na minha rotina porque acho que isso é fundamental para as pessoas que querem manter a criatividade é de fazer coisas diferentes na rotina então e esse diferente pode ser absolutamente qualquer coisa eu acho pode ser melhor copos sabe não precisa de ter lógica não precisa de ir para o instagram não precisa de nada muito específico se você quiser adicionar o hábito de deitar no chão do seu quarto ficar olhando neto faça isso sabe faça isso todos os dias durante uma semana e vamos ver o que que é sabe eu tinha um amigo muito peculiar que eu até perdi contato com ele porque ele era uma pessoa que não tem celular então a gente acaba perdendo contato mas ele tinha uma coisa de fazer de se dedicar a algum tipo de trabalho manual por três meses então ele fazia ele ficava um mês descansando depois voltava a retornar a fazer isso e ele tinha o trabalho dele mas aí quando ele voltava no tempo de lazer aí sei lá ou ele ia construir árvores de biscuit ou ele ia sei lá serrar madeira para fazer espadas sabe ele fazia umas coisas assim muito aleatórias que não tinha conexão entre si e era uma pessoa que transbordava a criatividade e que transbordava tudo isso e sem essa neura de compartilhar essa neura de fazer sentido de vender aquele produto de usar aquilo de uma forma convencional então e de prendimento né são coisas tão importantes você se permitir fazer e tipo foda você também você fez daí é sim muito eu nem preciso comentar nada você pode ir falando sozinha porque eu estou concordando com tudo todo mundo já sabe que eu aprovo 100% e uma última coisa que eu me lembrei quando você estava falando desse tempo afastada das redes é que eu estou lendo um livro do Tim Ferriss que eu acho que você conhece acho que muita gente conhece não sei de nome é o cara que escreveu aquele livro eu não sei como é que está em português mas é o dia de trabalho de quatro horas enfim um cara assim tipo famoso ele diz que todo ano ele sente a necessidade de meio que ter esse tempo mesmo que não esteja planejado no calor do momento se alguma coisa acontecer ele não compromete ele não sacrifica isso de sair de férias e ir para algum lugar e ficar completamente offline e o motivo pelo qual ele disse que ele fez isso é o motivo como é que eu vou dizer incentivador que eu acho que motiva algumas pessoas específicas porque são muitos motivos diferentes que podem tocar e fazer cada pessoa entender essa ideia mas ele fala que é para ele provar para ele mesmo que o mundo não acaba se as pessoas não conseguirem falar com ele que o mundo não depende dele porque aí ele conta um pouco da história dele de ansiedade de transtorno obsessivo compulsivo enfim cada um com a sua história mas eu acho que para ele pega essa via dele eu estou tão conectado ele escreve livro produz milhares de conteúdos que aí começa a talvez isso trabalho quatro horas por semana Carol, esse é o livro que talvez gera essa associação de o que acontece se eu não tiver aqui uma pressão grande que algumas pessoas podem colocar em si e aí ele faz isso para tipo cara, foda-se você apenas não é relevante esse ponto está tudo bem de forma geral eu achei o motivo muito bom não, eu acho que esse pensamento acho que eu já ouvi falar um pouco desse livro e foi eu não cheguei a ir procurar o livro mas esse pensamento ele é muito transformador de que cara, ninguém vai morrer se você não fizer isso acho que você levou alguma coisa do tipo em alguma news em algum lugar acho que isso veio de você mas é isso assim, está tudo bem ninguém vai morrer porque não falou com você ninguém vai morrer se você estava sei lá em algum estado muito específico e você não conseguiu fazer o trabalho e vai precisar de atrasar o trabalho talvez ou vai precisar de renegociar isso eu acho que está aberto a se olhar e também entender de quando é procrastinação por procrastinação quando é porque realmente tem alguma coisa interna acontecendo que você tem que dar atenção mas tudo isso acho que a gente vai pegando com esse tempo de se olhar e se preservar tem espaço para isso de contas tanto no dia quanto no ano que se não nada disso é olhado absolutamente e eu vou fazer só um peço para quem está comentando aqui o livro no qual eu li isso não é talvez o livro mais famoso dele é um chamado tribo de mentores que eu não sei se veio tradução acho que não ele tem dois livros muito gigantes tipo matam né um pequeno animalzinho se você jogar em cima imagem triste mas é só para vocês entenderem o peso do livro que é de entrevistas que é de entrevistas o que eu estou lendo é o tribe of mentors o outro tem outro nome e já foi traduzido então é só para deixar registrado para as pessoas que esse é o livro no qual eu compartilhei isso é realmente um pensamento muito interessante e eu acho que eu só tenho mais alguma coisa também para a live não ficar gigantesca eu vou ficar aqui falando eu tenho uma outra coisa que eu acho muito fundamental que é você prestar atenção às coisas à sua volta eu acho que as pessoas criativas elas também são muito elas se contaminam muito fácil então as cores que estão à sua volta os seus objetos eu acho que tentar trazer arte para a vida cotidiana é uma coisa muito fundamental então tem um monte de ilustradores e artistas visuais por aí na internet que tem trabalhos muito bons e de uma forma muito acessível então eu acho que é tentar ao consumo da arte então não só filmes ou ou sei lá clipes musicais incríveis eu acho que esse movimento de ah legal eu vou consumir de fato uma arte eu vou vestir uma roupa que eu acho extremamente artística eu vou colocar uma coisa na parede que eu acho extremamente bonito eu sabe ir se rodeando de arte assim tipo o seu caderno não precisa ser um caderno comum pode ser um caderno que a capa seja algo que você olha e vibre né e essa questão do que é arte do que não é é uma coisa extremamente pessoal então se sei lá o seu copo a sua xícara a sua caneca tem uma ilustração tem alguma coisa que você acha que te faz bem de alguma forma sabe vai colocando isso na sua rotina e ou dessas pequenas decisões mesmo de ah legal eu vou ver um documentário toda terça-feira eu vou se colocar umas rotinas assim de ah legal vou acordar e eu não vou entrar no instagram eu vou entrar no youtube e vou descobrir um vídeo que eu sei que tem uma cantora que faz uma coisa super artística e eu vou ver então tem um monte tanto de cantoras pop que fazem coisas extremamente bonitas quanto pessoas muito alternativas então eu acho que dá pra vocês se encaixando né ou ah sei lá eu nunca ouvi música celta eu vou ouvir música celta e se colocando nessa conexão com arte e tentar também sair um pouco da sua caixinha própria né sei lá se você ouve sempre o pop vai ouvir uma música celta uma vez talvez você vá odiar mas fazer esse movimento né de experimentar de estar sempre atento a experimentar porque isso também da internet que tá tudo muito fácil a gente acaba tendo alguns vícios né então você acaba entrando só no insta só no twitter só no seu onde e aí você não sai daquela sua bolhezinha e aquela bolha ela só se retroalimenta né porque as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e aí sai eventualmente da curva mas eu acho que você se atentar a ser dessa pessoa que consome arte então dê um jeito de consumir arte e dê um jeito de sair da sua caixinha do que é consumir arte também de ouvir músicas novas mesmo que você ache que você não vai gostar de ver filmes de nacionalidades estranhas diferentes que você nunca viu de colocar coisas por perto visualmente que eu acho que mesmo que você não trabalhe com visual você tá em um lugar que você acha que é bonito que é estimulante claro que há momentos né também você não vai colocar uma parede inteira do mirol no seu quarto porque talvez isso vai te estimular demais mas na sala pode funcionar então eu acho que isso também é uma coisa que quando eu entendi fez uma super diferença na vida sabe desse modo de olhar o cotidiano porque a gente acaba sendo o que a gente consome no cotidiano na rotina na segunda terça quarta quinta você não é a pessoa legal do fim de semana o tempo todo que tá com os amigos falando de coisas filosóficas você é essa pessoa na quarta e na quinta que tá lá trabalhando mas dá pra fazer isso de uma forma um pouco mais legal com certeza e essa consciência eu acho que você falou uma frase essencial não sei se foi bem essa afirmação que você fez mas eu acho que é uma afirmação que todo mundo deveria dizer pra si mesmo porque que você é que todo mundo é consumidor de arte todo mundo que tem uma casa assim apenas você não precisa ter uma galeria você não precisa viajar pra outro país você só precisa ter uma moradia naquela moradia você está consumindo arte conscientemente ou não e faz muita diferença eu tô numa nova casa aqui em Portugal me mudei e é uma casa compartilhada com várias pessoas então os lugares comuns já são decorados de acordo com o proprietário e cara é uma coisa dark assim uma coisa com muita madeira escura e um frio lá fora e isso influencia gigantescamente é importante se atentar e poder fazer pequenas modificações conscientes porque a gente é muito impactado e atravessado por tudo que nos cerca concordo 100% e como pessoa não eclética essa proposta de ser uma pessoa mais eclética e visitar outras bolhas é também ideal preciso fazer isso no meu 2019 então mas assim tudo isso que eu tô falando também não significa que eu pratico o tempo todo que eu sou essa pessoa que acorda e não vai olhar as notificações e vai sei lá ouvir ver um documentário da Ucrânia sobre focos não sou essa pessoa também eventualmente eu sou mas sabe eu acho que é legal você ter essa consciência e se respeitar e ir buscando o que que funciona o que que não funciona eu acho que desse ano o ensinamento mais interessante que eu tive foi de que tá tudo bem fazer as coisas na hora que eu quero fazer e que eu não preciso de ter uma rotina muito limitada e aí a organização incrivelmente me ajudou nisso de que de fazer as tarefas com um quadro maior de tempo então se eu demoro meia hora pra fazer eu vou me dar uma hora pra fazer então isso vai me fazer com que eu consiga ter né de não fazer aquela coisa com uma urgência e conseguir curtir o processo que seja cozinhar que seja tomar banho que seja fazer o trabalho mesmo comum que você tem que fazer todo dia mas eu acho que é uma outra chavinha assim que é muito bacana de você se dar um pouco mais de tempo do que você realmente precisa e não ficar consumido nessa louca rotina que você tem que ser perfeito aí você tem que acordar às 5 da manhã meditar fazer exercício começar a trabalhar e você tem que ser super produtivo e aí à noite tem que estudar e aí é ótimo que você consiga fazer isso tem dias que você consegue e você se sente bem e de fato fazer tudo e ficar tudo ótimo e ter um saldo positivo gigante no dia mas acho que não se cobrar a ter um saldo muito positivo todos os dias é só isso sabe eu concordo eu concordo e eu também penso que o saldo positivo dos dias é uma coisa extremamente variada extremamente diferente e dá pra ser uma pessoa que se propõe a ABC faz a ABC sabendo que o caminho pra você chegar até lá vai ser extremamente como disse a Enara uma palavra linda curvilíneo e cheio de esquinas que você não imaginava que ia ter quando você falou que você passou a se dar mais tempo pra fazer as tarefas isso é muito legal e eu tava vendo um vídeo da Thaís Godinho do site Vida Organizada alguém perguntou pra ela ah o que você acha daquela forma de se organizar em que eu coloco no calendário que de tal a tal hora eu vou fazer tal coisa sendo que é uma coisa que eu me propus não é um compromisso não é assim aquele nível de obrigação e aí ela falou que obviamente isso é muito pessoal eu adoro as respostas polidas assim diplomáticas que ela dá que eu aprendi a dar também mas ela disse se você teve o dia cheio de reunião você realmente precisa encher o seu dia e aí é só essa provocação você precisa encher o seu dia exatamente pra que finalidade e aí ela lembra que a gente tem três tipos de trabalho fazer o trabalho que a gente se propôs lidar com imprevistos bons e ruins vontades que você teve ou alguma coisa ruim que você precisa lidar e pensar no seu trabalho futuro aquela simples lista de tarefa que você tira ali uma hora pensando o que você vai fazer a semana muito bem o dia não é pra ser enchido só de coisa pra fazer porque tem outras duas naturezas de trabalho de atividade muito importante tudo isso me lembrou lembrei de tudo isso conforme você ia falando e e tinha mais alguma coisa que você falou que talvez eu tenha esquecido exatamente o que eu ia falar mas talvez eu me lembre ah, mas eu acho que é por aí eu acho que são assim, eu acho que eu consegui compartilhar as coisas que são mais importantes pra mim e eu acho que também tem isso né de que é tudo muito aberto a vida é muito ampla tá tudo bem você consegue desenhar a sua própria vida e eu acho que assim, tudo meu também vem desse caminho do autoconhecimento pra mim não funciona entupir meu dia pra pessoas funciona legal pra mim pra minha vida criativa não funciona eu fico esgotada e afins assim e eu também trabalho em casa o que pra mim é ótimo porque eu tô fazendo um trabalho não tá fluindo eu vou estender a roupa do coral e aí eu volto e eu não tenho muito problema com procrastinação acho que isso é uma coisa que me ajuda muito também eu gosto muito do que eu faço eu amo assim, de paixão o meu trabalho então quando eu tô com uma ideia também eu vou ficar ficcionada nisso até executar e aí eu viro sabe um bichinho assim que se alguém me interrompe eu vou rosnar pra pessoa sabe então é ir usando né o que você tem as suas armas e tá tudo bem tá tudo sempre bem e é isso acho que a criatividade também é se conectar com isso de que tá tudo bem e você pode contemplar o mundo porque eu acho que no momento que você se coloca pra contemplar o mundo entende o quanto você é pequeno e insignificante aí sim você consegue criar coisas é é porque com certeza tem um instinto muito megalomaníaco muito contra produtivo contra producente melhor dizendo e eu acho que o que eu ia dizer quando você começou a falar é que você percebeu que você tá respeitando mais o seu tempo e fazendo as coisas da sua forma ao longo do dia e eu não sei da onde a gente inverteu essa associação inverteu a polaridade como se a produtividade e a organização fosse algo no qual você precisa se encaixar e não uma coisa que te dá um pezinho pra você fazer o que é melhor pro seu corpo a cada momento em cada período da vida não sei eu espero não corroborar com essa ideia porque não é realmente produtivo não funciona e é bom demais ouvir você falar quem concorda levanta a mão eu adoro ouvir a de falar muito obrigada por ter concordado em fazer essa live conjunta vai pro youtube e aí eu até aproveito pra te pedir agora depois você me manda uma foto sua pelo whatsapp porque você é uma das convidadas que eu acho que eu não tenho um fácil acesso a alguma foto sua pra botar no youtube é eu gosto de me esconder assim eu não apareço só necessário mas sim te envio e muito obrigada pelo convite foi ótimo foi um prazer falar dessas coisas todas é sempre bom falar da rotina e da organização e de como você mudou a minha vida porque de fato eu acreditava que a organização eu tinha que fazer uma planilha no excel e aí eu tinha que dar um jeito na minha vida de cumprir aquela planilha do excel fora isso não existia organização intuitiva e tranquila que você consegue ter permissão pra mudar e alterar e colocar coisas legais no meio então eu acho que todos esses pontos que você passa muito bem da organização de que você precisa de decidir pra conseguir se organizar você precisa de ter essa clareza esse foco e que a partir disso com autoconhecimento você pode usar qualquer ferramenta e aí você consegue transitar e viver uma vida com objetivo com clareza sem ficar tudo muito tumultuado na cabeça e é só isso não é nada muito difícil se organizar mas acho que mudando essas caminhas faz todo sentido eu fico muito feliz você certamente é o meu case de sucesso mais amado adoro a dona colore tá mandando flores virtuais pra gente muito obrigada melhor presente eu adoro muito obrigada muito obrigada muito obrigada a todo mundo que está ao vivo amanhã é domingo às 10 da manhã pra quem quiser madrugar falando de organização estaremos aí e pois é Adriana Adriana falou que é ótimo ouvir pessoas em sintonia eu adoro adoro conversar adoro as pessoas que eu conheci nesse ano a Ana é uma das pessoas que eu mais amei conhecer nesses dois anos de organizado porque porque é muito bom é bom demais pessoas em sintonia que nos estimulam nas áreas certas sabe maravilhoso muito obrigada Ana beijo 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 tchau gente beijo pra vocês tchau people tchau 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 tchau